Fui ontem à noite em diversas boazes, procurando amor Eu não encontrei pra casa, voltei de paixão lemorrendo Será que no mundo não tem alguém pra ficar comigo? O jogo da vida parece castigo, os meus jogos eu saí perdendo Fiquei na cozinha, no quarto, na sala, estava sem lugar O mundo calado, o povo danado, comecei a chorar Eu voltei pra rua, nem mesmo a lua me deu atenção Para aumentar a minha solidão, uma nua escura cobriu o ar Meu Deus, tenha pena, esse pobre homem Mas o filho seu, tanto tanta vida, sempre perdeu Me deu uma chance, tenha dó de mim Me ensina o caminho, que vai ao encontro da felicidade Precisa encontrar um amor de verdade E essa ansiedade logo tenha fim Meu Deus, tenha pena, esse pobre homem, mas o filho seu Tá lutando tanta vida, sempre perdeu Me deu uma chance, tenha dó de mim Me ensina o caminho, que vai ao encontro da felicidade Precisa encontrar um amor de verdade E essa ansiedade logo tenha fim Me ensina o caminho, que vai ao encontro da felicidade